Tô terminando aqui pra mostrar pra vocês o bolo que eu fiz na frigideira antiaderente. Olha que bolo bonito. Dois bônus. Olha. Dois bônus maravilhosos. Eu fiz naquele fogãozinho que eu comentei com vocês. Fogãozinho de acampamento a álcool. Álcool 70. Aí eu vou só finalizar aqui pra mostrar pra vocês. Se inscreva no meu canal, compartilhe, comentem. Dê muitos likes. Porque é muito importante. Ixi, tá quente aqui um pratinho aqui. Ah, meu pai do céu. Tá quente. É importante vocês compartilharem, comentarem. Para que o YouTube possa ver que vocês gostaram do conteúdo. Amém? Sem vocês o meu canal não crescerá. Aleluia, Jesus. Olha o bolo. Bonitinho. Esse bolo ficou fofinho. Como ficou fofinho esse bolo. Amém? Que Deus possa abençoá-los poderosamente. Na frigideira antiaderente. Você põe ali. Se não tiver uma manteiga, você põe óleo de coco. Óleo de babassu. Você vai untar. E botar naquela frigideirinha ali antiaderente. E vocês não precisam nem gastar seu gás. Tem muitas pessoas que não têm gás. Cozinham também a lenha, carvão. Tudo dá certo. Amém? Agradeço a todos. Que Deus possa abençoá-los poderosamente. Amém? Amém? A irmã Denise. Também manda ali. Manda este grande abraço para você. Nesta manhã de hoje. Tá? A irmã Denise é uma grande amiga lá de Igarapé-Miri. Que eu não sei se ela está também assistindo os meus vídeos. Mas ela já é uma inscrita do meu canal. Amém? Deus abençoe sua vida. Tá? Minha irmã Joina também lá de Brasília. Manda um forte abraço para minha irmã. Que amo muito ela. Que eu amo muito ela. Né? De coração. Também? Minha filha Adriana também. Ela também já é uma inscrita. que Deus possa abençoar-nos poderosamente. E assim, todos que vão assistir este vídeo. Compartilhem. Tá bom? Porque eu estou suando aqui. Estou aqui hospedada aqui. É... No hotel aqui de Iacará, né? Também já estou... A mala já está arrumada para retornar para o Maranhão. Tá? Compartilhem. Tá bom esse vídeo? Tá? Beijo. Fui!